Agora, perguntando sobre os elementos da simbologia do Natal, vocês têm noção da origem, por exemplo, do pinheiro de Natal, da árvore, da estrela na ponta da árvore, do visco, visco branco e tudo mais, da rena, essas simbologias, vocês sabem de onde vieram? Antes, pode responder, deixa eu só falar uma coisa dessa espera do Natal, eu acho que além dessa perda do símbolo e da própria influência da igreja, e portanto a missa do Galo e esperar, deixa de ter significado para muita gente, acho que as famílias também, dependendo da idade, essa coisa vai mudando, quando você tem criança em casa, você faz até um esforço para ficar até meia-noite, mesmo que a simbologia da igreja não faça mais sentido. À medida que você vai envelhecendo, você não consegue mais esperar até meia-noite, quando dá oito horas, vão dormir, vão dormir, vão embora. E Nossa Senhora só olhando, você é um trabalho de parto, você não consegue esperar para jantar. Deus está vendo, Deus está vendo. Desculpa. E também, questões práticas, são poucas igrejas hoje que tem a missa meia-noite, por quê? Segurança. Se vai abrir uma igreja meia-noite em São Paulo, dependendo do lugar, dependendo do bairro, não vai, né? Você pode abrir, mas não garanto que você fecha do mesmo jeito que você abriu, né? Sim. Então, assim, se adapta também, a gente se adapta aos tempos que estamos, né? Tem que lembrar que também a liturgia vai se adaptando minimamente ao tempo em que a gente está. Então, a maioria das missas, a gente vai celebrando 19 horas, 20 horas, e já vai encerrando, porque cada um vai para casa, etc., questão também um pouco da segurança. Mas voltando para os símbolos, talvez eu não saiba responder todos, mas vamos para o pinheiro, né? O pinheiro sempre teve esse símbolo, é um símbolo que remonta tradições anteriores ao cristianismo, né? Existia principalmente os países nórdicos, já existia um simbolismo com o pinheiro, com a árvore, etc., né? E foi, à medida que o cristianismo vai chegando, vai sendo apropriado para uma catequese, né? O pinheiro especificamente, né? Talvez me foge agora o nome do santo, mas que ele usava o pinheiro na catequese, né? Por causa do seu formato triangular, para falar da trindade, né? Olha, está vendo o pinheiro ali? Um triângulo, né? Então, olha, a Deus, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, tal. Então, e também no sentido de que é a árvore da vida, né? E mais resistente também, né? Exato, e aí é isso, um pouco da árvore, né? A árvore da vida, né? A árvore ali que estava no Jardim do Éden, né? Então, Cristo também, né? Cristo, ele é colocado no madeiro da árvore, né? A cruz, né? A madeira vem da árvore, né? Através dessa árvore nos vem a vida, etc. Mas isso é um costume que foi incorporado na igreja muito... Foi incorporado primeiro nas casas das pessoas, depois na igreja. Talvez, na história recente, o Papa que colocou isso foi o Papa João Paulo II, no décado de 80, no Vaticano. Não tinha árvore de Natal. Não tinha árvore de Natal no Vaticano. Agora tem uma mega árvore, o grande e tal. Todo um rito, né? Mas por quê? Porque ele era da Polônia. Lá tinha essa tradição da árvore, que ele traz da família, etc. Então, põe lá e cristianiza um pouco isso, né? Essa tradição, esse costume. A estrela, né? A estrela é aquela estrela que guiou os reis magos, né? Até o menino Jesus, né? Então, é isso. Essa estrela que vai nos guiar também nesse Natal, né? Por isso, na ponta, né? Exatamente, né? Pra nos guiar até o Natal. E um pouco vai se criando por quê? O Natal surge ali no hemisfério norte, né? Dezembro é o quê? É frio, tem neve, né? Então, quais eram, talvez, né? Isso daí eu tô me arriscando a falar. Das renas eu realmente... Tem uma simbolizagem dos animais, etc. Da rena em si. Mas talvez eram os animais que eram ali usados, né? Pra puxar os trenóis, alguma coisa ou outra. Naquele período de neve muito acentuado, né? Então, talvez venha por tabela ali nesse sentido, né? As bolas de Natal? Exato. Então, as bolas de Natal são itens decorativos. Hoje não tem uma referência explícita, alguma coisa, tal, né? E aí a gente vai usando de criatividade. Hoje nem... No Brasil, né? No Brasil, a gente... É impressionante, assim... Quem... Eu tive alguns amigos que vieram de fora, tal. Como assim? Vocês têm uma árvore de Natal de plástico, né? Que vocês guardam todo... Porque lá é árvore, corta, planta, corta, bota lá, pronto, né? Não, tem árvore do Mickey. É, agora... Né? Tem tudo, tá? Agora acabou, né? Se o Papai Noel é americano, a árvore do Mickey é... É, o Papai Noel tá ótimo. Tá na mesma esteira. É, e pelo menos tá na cor da coca, né? E o Papai Noel no Polo Norte? É. Aí foi uma criação do governo da Lapônia pra atrair turista, né? Foi isso. Por isso que tem o Papai Noel lá na Lapônia com rena, trenó, neve, aquele tipo de casa, e tal. Isso foi uma criação mais recente do governo da Lapônia. Não, é na... Tá na Lapônia e depois se criou que era no Polo Norte. Tá lá o quê? O que que tá? Tem uma casa? Tem uma estátua? Existe, existe. É, lá na Lapônia tem. Fizeram pra atrair turista, né? E atrai turista, muitos turistas, tem lá o Papai Noel, tem as renas, tem a casa, tem tudo ali na Lapônia. Eles vão fazendo presente o ano todo. É. E recebe carta, tá? Você pode mandar carta do mundo inteiro, tem lá um endereço específico, essas cartas vão pra Lapônia e eles respondem. Interessante. Ah, eu tô passada. Então nós temos um Papai Noel que é criado pelo governo da Lapônia. Será que tem a imagem desse lugar pra gente ver? Coloca aí, tá aí na Lapônia. Deve ter. Casa do Papai Noel. Casa do Papai Noel. Casa do Papai Noel. Tem imagem, filmagem, 4D, tudo. E vocês sabem por que Gramado foi escolhido ou escolheu fazer o Natal Luz? Isso foi puramente comercial ou tem alguma coisa a ver com a história? Que foi comercial, não tenho dúvida. Agora, qual é a origem da história? Eu não sei. Absolutamente. Não sei. Não conheço. Não sei. Especificamente de Gramado, não. Mas, assim, obviamente é comercial, favorece um pouco o clima, um apelo turístico que tem muito forte na cidade. Isso reforça muito. O parecer, né? O clima. Exato. A arquitetura também remonta um pouco à Europa, né? Então, acho que tudo isso favorece. E foi uma boa sacada comercial aproveitar tudo isso, né? É real. Nossa, gente. Eu tô passada. A Casa do Papai Noel é linda. Não. A Casa do Papai Noel. Não. E é um negócio encantador, né? Morariam? Eu moraria. Olá. Dá pra alugar no Airbnb. É, é, é. Quarto ao lado do Papai Noel. Já aproveita, abre um site de passagem pra gente remitir. É, então. Bom, que sua cartinha vai chegar, isso é certo. Então, se tem um lugar pra você mandar, é pra Casa do Papai Noel da Lapônia. O que saber antes de ir. Acializado 2023. Hoje dá pra descobrir tudo, cara. Agora, é interessante também como o Natal foi sendo apropriado, foi tratado pela cultura de forma geral, né? Literatura, cinema, música. Então, tem músicas clássicas belíssimas, né? Ou falando da paixão de Cristo, no caso do bar, outros grandes compositores tratando do nascimento de Cristo e tudo mais. Literatura. Quer dizer, o grande romance, na verdade é uma novela, né? O livro mais conhecido da literatura é o conto de Natal do Charles Dickens, que conta a história do Mr. Scrooge, que tinha uma empresa, o sócio dele morreu, o sócio dele volta, aparece pra ele sete anos depois de ter morrido, e ele tem um funcionário que é pobre, uma família muito pobre e tudo mais, e esse espírito do ex-sócio dele que morreu volta pra ele, conversa com ele, e depois ele recebe a visita de três espíritos, cada espírito representando um Natal. Natal do passado, que mostra como o Natal do Mr. Scrooge era, na adolescência, no início da vida adulta, um Natal feliz, ele gostava muito do Natal, celebrava. O Natal do presente, que mostra o que tá acontecendo na vida dele naquele momento, ele passou a odiar o Natal, um homem muito avarento, conhecido por, publicamente ali, né, segundo o livro narra, por odiar o Natal, e o Natal do futuro, que mostra ele sozinho, morrendo basicamente sozinho, sem nenhum amigo, e aí há a transformação na história, né, que eu não vou contar, mas eu recomendo que se leia esse livro. Ele era tão avarento que o nome dele se tornou sinônimo pra avareza, né, tanto é que o Tio Patinhas, o nosso, que a gente traduziu como Tio Patinhas, no original é Uncle Scrooge, né, recebe o nome desse personagem do Charles Dickens. Super avarento. Exatamente. É avarento, que é a tradução, né, Scrooge é a tradução, e o Tio Patinhas, a origem é essa, e tem um soneto do Machado de Assis, chamado Soneto de Natal, que a última frase, o soneto não é nem tão bom, mas a última frase é sensacional, que é uma pergunta assim, mudou o Natal ou mudei eu? E quando você pega esse soneto do Machado de Assis, que se eu não me engano é de 1901, e o livro do Charles Dickens, que é de 1847, eu acho, enfim, é século XIX, antes do Machado de Assis, é possível fazer uma comparação muito bonita, porque como os espíritos que chegam até o senhor avarento é o espírito do passado, do presente e do futuro, ele vai mostrar a transformação do personagem, assim como aquele personagem do poema do Machado de Assis, quando se pergunta, também está fazendo uma reflexão, né, quer dizer, mudou o Natal ou mudei eu, quer dizer, é a história de uma vida refletida a partir dos vários Natais que aconteceram até aquele momento. Então, a cultura popular em torno do Natal produziu também coisas muito bonitas, mesmo aquelas que são mais secularizadas. De muita mensagem, né? Exato, talvez uma que seja mais próxima a nós temporalmente e a mim geograficamente é aquele auto de Natal do João Cabral de Melo Neto, meu conterrâneo, Morte e Vida Severina, né? É. Que traz, assim, uma genialidade literária impressionante, né, que é um ato do Natal muito, muito famoso, né? Essa mensagem do Natal, dessa vida, da esperança que se renova com a vida que vem, né? Apesar de condições inóspitas, tais quais aquelas enfrentadas por Maria José, né? O Severino, né? Que não tem outro nome, né? Que, como ele fala, né? Meu nome é Severino, não tem outro de Pia, né? Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então me chamar Severino de Maria. E aí começa a coisa, né? Que ele vai fazendo todo aquele caminho, mostrando o êxodo rural, né? Que saindo por causa da seca, da realidade inóspita do sertão pernambucano, da grãs pernambucano e vai fazendo essa Romaria, né? Até o Recife, né? E lá, uma situação de palafita, de pobreza, miséria, a vida se renova com o nascimento de um filho, a esperança se renova, né? Então, um pouco isso. Com o nascimento de Jesus, ele traz essa esperança, né? Que se renova, que mesmo nas agruras da vida, né? Por mais que tudo pareça conspirar em nosso desfavor, né? Olha, nasceu nos olhos de um menino, né? Um filho nos foi dado e junto com esse menino, renasce pra nós a esperança de algo maior, de algo melhor.